Aliança 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 Ela passou uma resenha O povo foi botando nele O que não sei dizer não é autorizado E sem gerência Pior que todo lascado O dia que eu tô largado Já que não tenho conserto Aliança de alguém no mato Andou, mas que notícia ruim Esse peteco E o mais certinho que tinha aqui Já tá do avesso E o trem virou Um guisandeiro Acordou o bar inteiro Casado virou solteiro Open bar de pé barreiro E o trem virou Um guisandeiro Acordou o bar inteiro Casado virou solteiro Open bar de pé barreiro Andou, mas que notícia ruim Esse peteco E o mais certinho que tinha aqui Já tá do avesso O trem virou Um guisandeiro Acordou o bar inteiro Casado virou solteiro Open bar de pé barreiro Um guisandeiro Um guisandeiro Acordou o bar inteiro Casado virou solteiro Open bar de pé barreiro E o trem virou Um guisandeiro Acordou o bar inteiro Casado virou solteiro Open bar de pé barreiro É João Marcos e o Fernando na resenha 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 Visio Desenha Seu Subtle Obrigado.